muito bem chegamos a quarta-feira dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três tá tudo bem com você esse é o análise de notícias internacionais e na edição de hoje eu vou te contar que a justiça da Inglaterra incluiu a Vale como ré em uma ação coletiva mas antes uma dica valiosa pra você aliás as inscrições foram prorrogadas até hoje em até esta quarta-feira dia dezesseis a PUC Minas está dispondo de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito que a imigração para os Estados Unidos as aulas tem como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado o foco está na prática da representação junto às embaixadas consulados e organizações internacionais principalmente no Brasil nos Estados Unidos e na Europa é uma chance única de você se destacar nesse campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios mas atenção acesse agora mesmo o site da PUC Minas porque as inscrições serão encerradas nesta quarta-feira é hoje o último dia não vai perder essa chance boa sorte para você muito bem a justiça da Inglaterra incluiu a Vale como ré na ação coletiva que cobra a indenização de duzentos e trinta bilhões de reais para as vítimas do rompimento da barragem do fundão em Mariana no estado de Minas Gerais a companhia Vale tem até o dia dez de novembro para apresentar a sua defesa no processo mas ainda pode recorrer dessa decisão a inclusão da Vale nesse caso atende a um pedido da BHP Billiton que contrata aliás contra quem a ação foi movida inicialmente e até ontem figurava como única ré no processo a empresa anglo-australiana divide com a Vale o controle da Samarco lembra da Samarco dona da barragem que rompeu na linda cidade de Mariana a justiça de Londres pretende julgar o caso em outubro de dois mil e vinte quatro serão onze semanas de julgamento a BHP defende no processo que se responsabilizadas a companhia brasileira deve arcar com cinquenta por cento ou mais das indenizações em comunicado publicado a Vale afirma que a companhia e seus consultores jurídicos considerarão cuidadosamente os elementos da decisão e representam e apresentaram ou melhor as medidas cabíveis no processo essa triste situação ocorrida em Mariana e na sequência uma muito parecida em Brumadinho mostra que cuidados com as barragens cuidados que deveriam ser tomados pela Vale e suas parceiras não foram tomados de maneira adequada mesmo porque disparos foram feitos alertas também chegaram entretanto pouco foi feito no sentido de salvar em primeiro lugar as pessoas que perderam as suas vidas em segundo lugar famílias que perderam tudo o que tinha e em terceiro lugar a natureza que pagou um preço altíssimo só para você ter uma ideia né este episódio ocorrido em 2015 ali em Mariana trouxe consequências em função do rio né do rio doce né as consequências chegaram ao litoral do espírito santo quem conhece o mapa sabe a distância percorrida pelos dejetos pelas impurezas né pelo pela sobra pelo resto dos minérios e daquela barragem que se rompeu em Mariana é importante lembrar também que nós temos aqui no Brasil um lado muito triste dessa dessa informação que foi o baixíssimo ou pouco quase zero o envolvimento do governo federal salvo engano Dilma Rousseff a então presidente da república que foi presidente que ele foi ministra de minas e energia do governo Lula Dilma Rousseff sobrevoou a área atingida apenas 15 dias depois esse baixíssimo pouco envolvimento do governo federal nesse caso deu muita liberdade para var e fazer o que fez do ponto de vista de tratar com desdém com desprezo e ignorar pessoas que ali perderam suas vidas e famílias que perderam tudo além do estrago causado da natureza que muito provavelmente nós a nossa geração não vai ver isso recomposto né da mesma forma que estava quando a barragem rompeu duzentos e trinta bilhões de reais este é o valor da ação a Vale pode recorrer entretanto o julgamento previsto para outubro do ano que vem que deve levar 11 semanas deve condenar a Vale mesmo porque ainda depois de Mariana e depois de Brumadinho nós ouvimos outros alertas feitas feitos pela companhia alertas que iam no mesmo sentido o que mostra o seguinte absoluta irresponsabilidade falta de compromisso e pelo menos no que tange a justiça do Brasil impunidade a Vale não sentiu ainda o peso do que fez aqui uma indenização aqui outra colar mas o desdém o abandono o deixar para depois o fazer de conta que isso pouco importa marcou a relação daqueles que sofreram com a tragédia e a Vale que a justiça seja feita se a do Brasil tem todos os problemas que nós conhecemos em especial com relação ao trâmite demorado há uma justiça que tarda e às vezes falha até em função dos interesses de muitos que aí estão lutando pela Vale e numa fragilidade incrível das famílias que foram devastadas pelo rompimento das barragens que a justiça na Inglaterra seja feita 230 bi é pouco agora quem está no Brasil percebeu que essa notícia pouco repercutiu por aqui quem está defendendo a Vale em muitas das suas causas está no comando de um dos poderes e tem interesse que isso prospere por ali na defesa da Vale e não nos interesses daqueles que foram afetados pela catástrofe muito bem esse é o análise de notícias internacionais deixa eu só te fazer mais um pedido para você que ainda ouviu o recado hoje é o último dia né dessa dica valiosa que eu trago para você porque atenção termina hoje as inscrições né para você participar do curso de pós graduação com enfoque totalmente inédito oferecido pela PUC Minas e a imigração para os Estados Unidos aulas que tem como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado o foco está na prática e na representação junto às embaixadas consulados e organizações internacionais principalmente no Brasil nos Estados Unidos e na Europa é uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios mas atenção eu estou reforçando esse convite porque as inscrições foram prorrogadas somente até hoje quarta-feira dia 16 de agosto para mais informações acesse o site da PUC Minas amanhã tem mais análise de notícias internacionais até lá